Um exuberante elefante africano? A baleia azul talvez? É provável que, ao pensar no maior ser vivo do planeta, essas espécies sejam as primeiras a vir à mente. Mas o título de campeão dos pesos pesados não está reservado a um mamífero, nem sequer a um animal. O maior organismo vivo e um dos mais velhos do mundo é um fungo chamado armillária, e é bem provável que você nunca tenha escutado esse nome. Mas talvez você já tenha ouvido falar do cogumelo do mel, como é mais conhecido. Esse cogumelo é encontrado em algumas montanhas dos Estados Unidos, e acredite, pode medir até 4 quilômetros de diâmetro. Cogumelo do mel pode até ser bem utilizado na gastronomia, mas se não for bem cozido, pode causar um ligeiro efeito tóxico. É bom tomar cuidado. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você.